Muitas vezes a gente pensa na implementação de novas tecnologias, pensando que o alunado usa Facebook, então a gente tem que implementar Facebook. O alunado tem interesse em alguma coisa sofisticada ou um laptop, então a gente tem que usar isso. Tem que se implementar tablets porque isso condiz com a realidade dos alunos. Muitas vezes a gente faz isso sem ter muito noção do que são as realidades mesmo dos alunos, e acaba implementando isso através de políticas públicas um pouco mal fundamentadas, mais críticas. Eu queria que vocês falassem um pouco desse outro lado, de não só trabalhar o desenvolvimento tradicional de aprendizagem, mas também essa relação dos alunos ou das pessoas que estão trabalhando com realidade aumentada e narrativa, com o desenvolvimento de uma noção mais crítica com relação ao desenvolvimento tecnológico. Projetos que demandem mais organização, mais preparação e uma quebra daquela grade horária. Uma quebra não só do dia, mas da semana e talvez até do mês. Então, um discurso forte em narrativa transmídia é que é preciso ousadia, é preciso risco, porque o mundo está mudando e certas instituições não estão. Então, os projetos sejam mais ousados e se abram um pouco mais para essa nossa realidade, em que a pessoa tem acesso a telas no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, dentro do trabalho, dentro da escola. E não é fácil, não é tão simples. Mas, sem isso, eu acho que a escola não avança, não cria um real diálogo com o seu aluno e vai ficar cada vez mais no passado, enquanto a vida do estudante fora da escola é que realmente vai fazer sentido para ele. Trabalhar com currículo, currículo flexível, e algumas escolas estão fazendo isso, estão colocando projetos. É complicado mesmo trabalhar com toda a grade curricular, o planejamento anual. Mas a gente cada vez mais observa que é possível, sim, apresentar ou sensibilizar os professores com novas oportunidades. E quando eles conseguem ver a praticidade, viabilidade, eles conseguem fazer uma experiência prática com poucos alunos, quase que de imediato, incorporando as tecnologias nos projetos que eles trabalham. Então, a flexibilidade no currículo é um passo para trabalhar com as instituições. E a minha sala de aula sempre foi a sala de aula universitária. E aí o que eu vejo nos alunos, na verdade, é uma extrema curiosidade por essas coisas que trazem uma nova dimensão para aquilo que eles estão acostumados, mas ao mesmo tempo uma, vamos dizer, dificuldade em transferir conhecimento, ou transferir ou relacionar aquilo com o que eles têm para desenvolver como projeto ou como estudo nas disciplinas. Na realidade, é tudo um material acessível feito com sucato. Clicava, mas aí a gente tinha problemas de iluminação, etc. E desenvolvemos, então, uma opção pelo teclado. Você dá o número do ponto e ele interage. Como não é necessário programar, uma das tarefas que eu tenho lá no livro é o aluno pegar, o usuário, o leitor, pegar uma aplicação pronta e trocar o objeto, trocar o som. Na medida em que ele vai fazendo isso, que são atividades bastante simples, ele consegue se apropriar da tecnologia e, a partir daí, ele começa a fazer coisas novas. Então, isso é viável tanto para o professor quanto para o aluno e também em tarefas colaborativas. Nós estamos finalizando um projeto de museu temático interativo. Na realidade, é aumentado um dos elementos. Nós desenvolvemos dez ambientes interativos. A ideia é que o Brasil tem mais de dois mil museus. Cidadezinhas por aí, todo tem um pequeno museu. E aí, como é que você faz para modernizar isso, transformar em um ambiente cultural, educacional, etc.? Então, a gente desenvolveu ambientes com telas panorâmicas, lousas interativas e tablets, livros interativos, maquetes interativas, kits educacionais, onde você também, usando a rede alimentada, pode colocar elementos adicionais. Nós temos uma preocupação forte nessa linha de transformar o museu ou o laboratório da escola em um ambiente temático que possa ser colocado na internet, ao mesmo tempo que ele possa ser visitado. E aí, o aluno vai ter acesso na escola, junto com o professor, depois em casa, junto com a família e assim por diante. Está certo? E aí, o aluno vai ter acesso na escola.